O dólar custando a mesma coisa que o real, não foi uma casualidade. No começo, o real valia mais que o dólar. Quando vale mais que o dólar, isso significa o quê? Você barateia as importações, mas dificulta as exportações. Era necessário baratear as importações até para poder modificar o parque industrial brasileiro. Nessa época, a gente passou a ter queijos e vinhos franceses mais baratos do que os nacionais. Chocolate suíço competindo com a caixa de bombom garoto. Creme cracker americano na promoção e pilha de cerveja belga ao lado da picanha. Ir ao supermercado se tornou uma pequena volta ao mundo. Não me arrependo não, porque eu cumpri o meu dever. Eu fui chamado, é bom lembrar, para que a memória brasileira se avive. A circunstância em que eu assumi o Ministério da Fazenda. Havia crise da parabólica, havia ágio, desabastecimento. O Ciro Gomes virou o Ministro da Fazenda depois da saída do Recúpero. E ficou até o fim do governo Itamar. A inflação de julho no lançamento do plano tinha sido zero. A que se projetava para setembro já seria três e havia uma pressão generalizada. Nessa circunstância, com a capacidade instalada da produção brasileira 100% ocupada, só havia uma chance de se salvar a estabilização e não deixar o plano real morrer da mesma doença que lá atrás matou o cruzado. Que era a reindexação e a volta da inflação. Era um choque de oferta. Choque de oferta quer dizer muitos produtos sendo oferecidos. Então foi feito um choque de oferta explicitamente garantindo que aquilo não era paradigma de política industrial de comércio exterior. Não havia tempo, era uma emergência, só tinha uma única saída. Fazer um choque de oferta, trazendo do estrangeiro a mercadoria que o consumidor brasileiro queria comprar. A ideia nunca foi que a paridade durasse para sempre. Mas até a crise cambial de 1999, um real era um dólar. Essa política custou caro e o Brasil acabou se endividando com órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. O tempo de duração dessa paridade do câmbio real dólar é uma das maiores críticas feitas ao plano real. Há quem diga também que tantas importações acabaram quebrando parte da nossa indústria. Concretamente, a hiperinflação crônica deixou de existir. Ela foi baixando, baixando, até chegar ao número inédito de 1,65% no ano de 1998. Para a gente entender o tamanho dessa conquista, no ano anterior ao plano, 1993, a inflação foi de quase 2.500%.